Como sabemos, vitrine é bastidores. Isso é algo que nunca, jamais deixaremos de mostrar. E hoje, encontramos a Dina Simão a acabar de montar a árvore de Natal. Olá Dina! Uma época de alegria, paz, fraternidade e amor. São vários os passos a dar até termos tudo o que precisamos para a ceia perfeita. Montar a árvore de Natal é um deles. Como é a árvore de Natal da Dina Simão lá em casa? Oh querida, sempre há árvore de Natal na minha casa, porque eu fui assim educada e assim criada também. Por isso, como também há crianças, que já não são muito crianças, mas tento transmitir para os meus filhos exatamente este simbolismo, este feeling do Natal. E por isso, na minha casa há sempre árvore de Natal. Embora, hoje uma árvore bem moderna. Opa! Aí está o que queremos. Como será a árvore de Natal de Dina Simão? Normalmente é um tronco seco que eu pinto e que na árvore de Natal, em vez de pôr estas coisas todas, vocês vão comprar, ponho os fregões da cozinha, faço reciclagem com a árvore de Natal. Eu ponho os meus filhotes a reciclarem garrafas de plástico, a darem um brigarete das garrafas para porem, para ser uma árvore bem, bem, bem diferente. A minha árvore de Natal, às vezes, costuma ser um tronco seco com colares africanos. Imagina! Bem a Dina Simão! Bem o meu estilo, bem o meu estilo. As pessoas chegam lá em casa e falam, nunca vi uma coisa assim que gira. Dina, como é que deixa essa ideia? Eu gosto de criar, tenho a arte nas veias e até nesta quadra natalícia festiva, eu gosto de buscar para a minha criatividade e passar exatamente isso para os canucos. E por falar em canucos, hora de falar de prendas. As prendas são abertas à meia-noite do dia 25, ou seja, de 24 para 25, ou só no dia 25 de manhã? Não, são abertas à noite, depois de regressarmos da igreja. Por último e não menos importante, a paparocca natalícia. Tentar dosear ao máximo, evitar coisas muito doces, o mínimo possível, frutos secos, sim, que são uma gordura saudável e evitar muitos doces. Mas as abandadinhas têm que lá estar, o arroz doce, a alegria. Ai, desculpa, é difícil de cortar, mas tem que ser, mas não pode faltar. E o bacalhau, claro. Muito bem, este é o Natal de Dina Simão. Chegámos ao fim da nossa conversa e agora, só falta mesmo, é ajudar a acabar de montar a árvore de Natal. O que é o Natal de Dina Simão?